Música Roda de Conversa mostra cultural e apresentações artísticas como o Maracatu. O Encontro de Culturas Populares e Tradicionais em São Paulo teve o objetivo de avaliar as políticas públicas no setor, implantadas nos últimos 10 anos e propor diretrizes para o fortalecimento das ações. O encontro reuniu autoridades, artistas e lideranças indígenas de todo o país. Veja na reportagem. Música Um hino nacional pra lá de diferente. Música Viola e berimbau ditam o ritmo da música. Música Melodia com o jeitinho do Brasil pra dar início ao encontro que une os vários rostos do país. Olha aí o pequeno Arthur. Ele ainda fica assim, meio atrapalhado, mas não desgruda do instrumento. Música Já é presença confirmada nas apresentações da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, da cidade de Justinópolis, região metropolitana de Belo Horizonte. Música E o Gabriel, então, com apenas dois anos, já tem até música na ponta da língua. Música Aí, desde quando ele nasceu também, ele tá comigo, aqui na Irmandade também. Uma cultura muito bonita. A gente deve, né, continuar com ela. É uma tradição de família, igual passar pro meu filho, que ele possa passar pros filhos deles pra nunca acabar, que é uma tradição muito bonita. Música Mestre Dirceu conta que a Irmandade já existe há 125 anos. Tradição que deve contar com o apoio de políticas públicas. Essa Irmandade começou com o meu bisavô, num lugarejo lá perto de Justinópolis, chamado Arenhas, onde eles moravam, eles tinham essa Irmandade lá. A gente consegue ainda levar os meninos, os jovens, pra dentro da Irmandade, pra ensinar pra eles, né, o que é melhor para a vivência deles no dia a dia. Música A ministra da Cultura participou da abertura do encontro e destacou o incentivo do governo federal à arte popular e tradicional. Música Este Brasil que está aqui tem que se encontrar na TV, tem que se olhar na TV, tem que se ver, tem que tocar nas rádios, tem que tocar nas rádios. E precisa não só aprender, mas também ensinar nas escolas. A gente quer esse Brasil nas escolas, podendo exatamente ensinar a nossa tradição. Música Do coração da floresta vem a sincronia da tradição indígena. Música E o grupo Afoxé Rumilá levou o repertório afro para o encontro. Uma verdadeira celebração da alegria e identidade nacional. Música É assim, conhecendo as outras culturas, que cada brasileiro fica mais perto de encontrar as suas próprias raízes. Música A partir do momento que eu conheço qualquer outro grupo de outra atividade tradicional, eu começo a respeitá-la, começo até a assimilá-la, trazer para o meu conhecimento, trazer para a minha formação, formação do ser humano, uma formação integral. Música Música